Fala galera! Estou de volta trazendo a parte 8 da série que mais tem feito sucesso aqui no canal, Avatar Realidade Destorcida, o multiverso insano de Avatar, e você vai acompanhar essa saga completa aqui no canal. Se você não viu a parte 7, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então esmaga logo no like e se inscreva no canal para não perder nada, e compartilhe com o máximo de amigos. Bora lá! Avatar Realidade Destorcida, parte 8. Introdução. Sokka, tendo escapado de Aang e dos outros, encontra Toph no deserto. Enquanto os dois se unem para encontrar o Avatar, e Sokka sua irmã, Aang e os outros se separam momentaneamente. E é nesse momento que todos eles são surpreendidos. Toph e Sokka galopam incansavelmente por toda aquela terra árida e seca. O sol abrasador castiga suas peles, mas a montaria deles é adaptada para essa região hostil, e eles tiveram sorte de encontrá-la, considerando o alto valor de mercado desses animais raros. É provável que Sokka tenha conseguido adquirir um durante o percurso, talvez de forma não tão convencional, ao passar pela primeira cidade que cruzou. Toph ainda debilitada pela desidratação e ferida pelo intenso combate, tanto física quanto psicologicamente, tenta reunir seus pensamentos enquanto está na garupa de Sokka. Ela reflete sobre os eventos recentes, especialmente sobre o momento em que Katara hesitou em matá-la. Toph não sente pena de si mesma por não ter sido eliminada. Ela mesma não teria hesitado em agir da mesma forma. No entanto, ela luta para compreender se foi apenas uma questão de destino, ou se há um propósito maior por trás de tudo aquilo. Embora relutante, ela começa a aceitar a ideia, mesmo que com uma pontada de desconfiança. Talvez com o tempo, ela encontre respostas para todas essas perguntas. O tempo, afinal, é o melhor juiz de todas as coisas. Os pensamentos tumultuados de Toph é com um tão alto que chamam a atenção de Sokka, interrompendo o ritmo constante de sua corrida pelo deserto implacável. Sokka não consegue se conter, e vira-se para Toph, buscando em seu olhar uma compreensão mais profunda do que está acontecendo. Ele questiona se o Avatar seria capaz de enfrentar sua irmã, deixando transparecer uma mistura de preocupação e incredulidade. Toph, com sua típica atitude desafiadora, responde com uma concordância disfarçada de sarcasmo, como se a ideia de sua irmã perder para qualquer adversário, incluindo o Avatar, fosse simplesmente absurda. No entanto, suas palavras provocativas continuam enquanto ela especula sobre o que acontecerá quando chegarem ao seu destino. Ela sugere que Sokka irá correr para sua irmã, e trair o Avatar no momento decisivo. Sua desconfiança em relação aos dobradores de água é evidente, pintando todos eles com a mesmo desmérito de desconfiança. Sokka ouve essas palavras com uma mistura de surpresa e reflexão, levando alguns momentos para ponderar sobre a perspectiva de Toph, e o julgamento dela em relação ao seu povo, e a ele mesmo como possível aliado do Avatar. Ele se vê confrontado com uma visão distorcida de sua lealdade e identidade. Em seguida, Sokka se justifica suas palavras carregadas de um misto de defesa e autoquestionamento. Ele explica que não pode trair o Avatar porque na verdade, nunca esteve verdadeiramente ao lado dele. Ele reconhece o Avatar como inimigo, mas também admite que ele foi o único que agiu como se fossem amigos. Sokka se vê diante de um dilema moral, lutando para reconciliar sua lealdade com sua consciência. A culpa é somente dele. Eu nunca pedi para confiar em mim. Nesse momento crucial, Toph prende a respiração enquanto escuta atentamente as palavras de Sokka, percebendo a complexidade de seus sentimentos e opiniões em meio ao calor escaldante do deserto. Ela reconhece a dúvida na maneira como ele descreve o Avatar, destacando sua natureza misteriosa, e a incerteza sobre a veracidade de sua história. No entanto, Toph hesita em afirmar se Aang está ou não mentindo, deixando espaço para dúvidas e insegurança que ecoam na vastidão silenciosa ao seu redor. Em seguida, Toph tenta persuadir Sokka a tomar partido no conflito iminente, como se ele realmente tivesse uma escolha a fazer diante das circunstâncias sombrias que o cercam. Ela percebe uma inclinação em suas palavras, uma disposição em reconhecer a amizade de Aang, apesar de suas próprias incertezas e conflitos internos insistentes em meio ao vento árido do deserto. Sokka, sentindo-as e pressionado por Toph, e lutando para lidar com seus próprios sentimentos conflitantes, responde em tom de defesa, explicando que estava apenas pensando em voz alta, mal conseguindo articular suas ideias enquanto o suor escorre pelo seu rosto queimado pelo sol impedoso. Sua resposta deixa tanto a ele quanto a Toph ainda mais intrigados e confusos, perdidos em um mar de incertezas que se estende até o horizonte distante. No entanto, Toph não desiste percebendo a brecha de dúvida nas palavras de Sokka e o turbilhão de emoções que ameaçam consumi-lo. Ela reconhece sua capacidade de tomar uma decisão, independentemente de suas incertezas, e o desafia a fazê-lo enquanto a poeira levantada pelas patas do animal se mistura com as sombras do crepúsculo que se aproxima. Então ela pergunta diretamente a Sokka qual será a sua escolha, o deixando sem palavras diante da pressão do momento e da imensidão do desafio que se apresenta à frente. Em vez de responder, Sokka aumenta a velocidade da montaria, galopando ainda mais rápido, como se buscasse fugir da pergunta incômoda, e das sombras que se estendem pela paisagem desolada do deserto. O assunto parece encerrado por enquanto. Pelo menos, em termos de conversa em voz alta, mas as dúvidas e incertezas continuam a martelar em seus corações enquanto galopam juntos pelo deserto adentro. A verdadeira resposta para suas perguntas só será revelada no momento decisivo, que se aproxima rapidamente, dependendo apenas do ponto de vista de cada um, enquanto o sol solitário incendeia o horizonte. Em outro lugar, distante do mar sem fim de areia, é possível ouvir o som relaxante do rio correndo floresta abaixo, como uma canção suave que acalma os nervos exauridos. Os ruídos serenos dos insetos e a melodia dos pássaros da floresta criam uma sinfonia natural, transformando o local em um refúgio tranquilo, perfeito para a meditação. Não é de surpreender que Eng tenha escolhido este local sereno a beira do rio para buscar paz interior. No entanto, a meditação de Eng é interrompida pela guerra que se desenrola em sua mente. Um turbilhão de pensamentos e preocupações invade e mata a paz que se aproximava, pesando como chumbo em seu coração. Ele reflete sobre os desafios e batalhas iminentes que estão à sua frente. A fuga de Soka, um aliado em potencial que escapou antes mesmo que ele pudesse convencê-lo de que não é seu inimigo. A incerteza paira sobre ele como uma nuvem negra, obscurecendo qualquer vislumbre de esperança ou clareza. A sensação de que tudo está indo de mal a pior se intensifica, deixando o avatar perdido em um labirinto de dúvidas e indecisões. Ele se sente impotente sozinho diante do emaranhado de desafios que se apresentam diante dele, sem uma ideia clara de como resolver esse embaraço e restaurar a paz em seu mundo fragmentado. Mas mesmo assim, ele tenta concentrar seus ouvidos em toda a sinfonia transmitida por aquele lugar paradisíaco. No entanto, de repente, essa orquestra sai de harmonia. Uma nota tensa e pesada é tocada em meio à escuridão da floresta. Essa nota fúnebre tem um ritmo, um ritmo de patas pisando na grama, um som de duas respirações calculistas, como se estivessem à espreita para um ataque sorrateiro. Agora, o coração de Engue dispara, e um sentido de combate é despertado instintivamente. Os pássaros voam, e a doce orquestra é desfeita pelo prenúncio de perigo iminente. O perigo emerge do outro lado do rio. Uma sombra emerge sem medo da escuridão da floresta. Agora Engue tem certeza. O caos chegou. Um indivíduo mascarado monta um jaguar raro, uma fera implacável que dificilmente se deixa dominar. Isso indica que seu montador é tão, ou mais perigoso que a própria fera. Eles se encaram por alguns instantes, cada um em seu canto do rio. Engue se levanta lentamente e seu inimigo dispensa a fera, que obedientemente retorna para a escuridão da floresta. O silêncio de seu oponente faz Engue achar de forma enérgica quem está por trás da máscara. Não há resposta por um momento, e quando finalmente a recebe, é apenas uma posição de combate. Engue tenta analisar o perfil de seu inimigo através de sua base de luta, mas logo conclui que não pode ser Soka. Enquanto uma enorme curiosidade e tensão tomam conta dele, por não saber quem é seu oponente, seu adversário avança para o próximo passo do conflito, deslizando sobre a água em alta velocidade quebrando o fluxo natural do rio, e deixando claro que não tem dúvidas sobre quem Engue é. O inimigo não tem incertezas, apenas um objetivo, matá-lo. Nesse momento crucial, Engue se prepara para o confronto. Seu coração bate forte no peito enquanto, e ele se concentra em seus próximos movimentos. O cenário lindíssimo ao seu redor, agora se transforma em um campo de batalha tenso e perigoso, onde cada movimento conta, e cada decisão pode significar a diferença entre a vida e a morte. A incerteza paira no ar, mas Engue está determinado a enfrentar seu adversário com toda a coragem que possui, sabendo que seu destino está agora nas mãos da batalha que começou. O inimigo salta sobre Engue, trazendo consigo uma enorme tromba de água, cujo impacto certamente equivale a toneladas. Engue não vê escolha a não ser saltar o mais alto que conseguir, e em seguida, disparar uma bola de fogo de sua posição de vantagem, para combater o ataque do inimigo. O mascarado já contava com essa jogada e por isso, ele dobra a água, criando um paredão circular que aprisiona Engue no centro. Foi um movimento rápido e estratégico. Engue fica completamente cercado e sem visibilidade do oponente. Ele percebe uma movimentação ao redor do paredão do lado de fora, e se prepara para o pior. A água agitada, girando em alta velocidade, o impede de ver qualquer coisa. A rotação da água é tão intensa que compromete sua audição com o barulho ensurdecedor. Assim, privado de um dos sentidos, ele se encontra em desvantagem. Essa prisão de água é claramente uma dobra realizada por alguém de alto nível. O avatar percebe que não está lutando contra um oponente comum. O mascarado entra sorrateiramente e rapidamente através da água, segurando em uma das mãos uma faca feita de gelo. O avatar percebe o ataque. E rapidamente se esquiva no último momento do golpe fatal. A faca teria cortado seu rosto ao meio. O inimigo tenta desferir mais alguns golpes com sua faca afiada, e todas elas Engie se esquiva com muita dificuldade. O avatar precisa sair dali, pois percebe que a habilidade de seu oponente o levará a sangrar a qualquer momento. Nesse momento tenso, Engie percebe que está enfrentando um oponente extremamente habilidoso e determinado, cujas habilidades de dobra de água são formidáveis. Ele sabe que precisa se concentrar e permanecer ágil para ter alguma chance de sair vivo desse confronto mortal. Em meio à turbulência da água, Engie concentra sua energia interior, buscando equilíbrio e foco para enfrentar seu inimigo de igual para igual. Engie por um instante, encontra uma brecha para atacar com um tornado de ar. Ele concentra toda a sua energia, sente o fluxo do vento ao seu redor e, com um movimento preciso, mira no rosto do mascarado, disparando o golpe com precisão cirúrgica. A força do vento é avassaladora, um turbilhão de poder que arremessa o mascarado para o alto, fazendo-o subir cerca de 10 metros antes de ser lançado em direção ao meio do rio. O ar vibra com a intensidade do golpe, e Engie observa atentamente o desenrolar da situação. O mascarado, agora desprovido de sua máscara, luta para manter o equilíbrio enquanto é lançado pelo ar. O impacto do tornado de ar foi tão forte que a máscara voa de seu rosto, revelando uma figura desorientada e prestes a cair de forma desengonçada na água. Engie sente uma onda de confiança crescer dentro de si. Ele sabe que aquele golpe mudou o curso da batalha, desfazendo toda a vantagem que seu inimigo tinha sobre ele até aquele momento. A visão de seu adversário caindo desamparado no rio lhe dá a certeza de que ele está no controle da situação. Com o inimigo ainda no ar, Engie percebe que tem a chance de atacar novamente, esmagando seu adversário sem misericórdia e assegurando sua superioridade estratégica. Seu coração bate acelerado, a adrenalina correndo em suas veias, mas a curiosidade sobre a identidade por trás da máscara familiar é insuportável. Ele hesita, desejando ver quem realmente está enfrentando. Quem é essa pessoa que parece tão familiar? Enquanto o mascarado despenca, ele exibe uma habilidade excepcional. Manipulando a água do rio, cria uma cauda líquida que se eleva sobre seus pés, amortecendo sua queda com uma suavidade de câmera lenta. Em seguida, ele flutua graciosamente sobre a superfície da água, erguido por um fluxo contínuo que se forma sob seus pés, criando um altar vivo que o mantém de pé. A água parece dançar ao seu comando, movendo-se com uma fluidez e graça que reafirma o alto nível de sua habilidade. A movimentação da água é tão intensa que gera uma chuva que se espalha por todo o local, dificultando a visão de Engie. Ele mal pode ver o rosto do seu oponente, oculto pela cortina de água. Aos poucos, o chuvisco começa a diminuir, e a visão de Engie melhora. Quando a chuva cessa completamente, ele é surpreendido de uma forma que nunca imaginou. Ele esperava qualquer coisa, menos isso. Katara, sua amiga e companheira, é sua oponente. O choque e a dor que sente são indescritíveis. Katara está irreconhecível com uma expressão fatal e fria. Ele a olha, incrédulo, tentando processar a verdade que está diante de seus olhos. Essa descoberta mexe com seus sentimentos mais profundamente do que qualquer coisa desde que chegou a este mundo. Por outro lado, Katara está dominada pela raiva. Ela não sente nada além de um desejo ardente de aniquilar Engie, um desejo que acaba de aumentar exponencialmente com a revelação de sua identidade. Seus olhos, outrora em outro mundo, cheios de bondade e compreensão, agora brilham com uma fúria gelada. Cada movimento dela é calculado, cheio de determinação letal. Ela não hesitará. Para Katara, Engie é só mais um inimigo que, por sinal, ousadamente sequestrou seu irmão. Ele é apenas um obstáculo em seu caminho, um inimigo que precisa ser destruído a qualquer custo. Engie, ainda tônito, tenta compreender como a Katara desta realidade poderia ser tão diferente. As memórias dos tempos passados juntos inundam sua mente, mas a realidade à sua frente é inescapável. Katara não é a mesma que ele conhece, e ele precisa aceitar isso. Com o coração pesado, Engie se prepara para o que vem a seguir, sabendo que esta batalha será mais do que uma simples luta física. Será um confronto de almas e realidades divergentes. E isso, já o deixa em desvantagem. No próximo episódio, todo o time Avatar entra em um combate épico. Não perca! Me ajude a trazer mais vídeos como esse dando seu like, compartilhando com amigos e se inscrevendo no canal. Obrigado!